Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. 22 mil foragidos da justiça. Esse é o número de criminosos com mandados de prisão em aberto, cadastrados no sistema judiciário de Mato Grosso. No entanto, um terço desses processos já deveria ter sido excluído da lista. Mas segundo a própria polícia, a estrutura é falha e atrasa o processo. Dona Odilza espera até hoje, mesmo passados 14 anos, que todos os envolvidos no caso Meninos do Tijucal sejam condenados. À época, dois filhos dela desapareceram e outras duas vítimas foram assassinadas. Um dos acusados, Claudionor Rondon de Souza, está foragido desde 1996. Mas mesmo assim, irá a júri popular a revelia. Eu tive com o doutor Márcio Peroni, ele falou que a parte dele já foi encerrada. Não tem mais nada para fazer. Não há pistas? Não, não há pistas, não há nada, né? Então, fica para o judiciário fazer uma investigação profunda. Anderson Luiz Oliveira da Silva, Augusto Rodrigues Martins e Sidney Bittencourt também engrossam a lista de foragidos. Os três respondiam por tráfico de drogas e roubo, mas fugiram há dois meses da penitenciária central do estado, onde estavam presos. Segundo este delegado, o processo de expedição do mandado de prisão até o cumprimento dele é demorado e muitas vezes caro, já que algumas diligências são feitas em outros estados. Além disso, o número de profissionais para realizar a tarefa é pequeno. Da capital, geralmente, vem sendo entregue pelos oficiais de justiça e no interior nós recepcionamos pelo correio. Embora há um mês? É, alguns perduram por algum tempo, às vezes meses, dependendo da distância da comarca da capital. E esses mandados que tão logo cheguem na repartição, eles são passados para o setor de operações, que selecionam aqueles da capital, extraem cópias e já passam para as equipes de licenciárias em busca do cumprimento. Só no ano passado, quase 5 mil processos foram inseridos no sistema judiciário do estado, enquanto apenas 482 foram retirados. E a maioria desses mandados de prisão foram originados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e violência contra a mulher. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, cerca de 22 mil criminosos estão foragidos à justiça, número que equivale ao dobro da população carcerária, que hoje é de pouco mais de 11 mil pessoas. Mas, segundo o próprio delegado, 30% desses mandados de prisão em aberto já podem ter perdido a validade. Isso porque muitos deles já foram cumpridos, revogados ou prescritos. No caso de crimes ocorridos há mais de 20 anos, por exemplo. Por isso, o delegado afirma que o sistema de informações precisa ser modernizado. Já foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança em uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, o SINP, que é o Sistema Integrado de Mandados de Prisões. Então, a partir da sua implementação, todos os mandados, a partir do momento em que o juiz expede, ele será nos remetido online, então vai ser bem mais célebre a sua informação para o sistema. E a mesma coisa, o cumprimento. A partir do momento em que qualquer juiz da comarca receber o cumprimento, ele mesmo nos informe e a baixa será instantânea.